Olá galera, vamos então a aula para o capítulo 2 de História do 5º ano. Nós vamos falar hoje sobre o Império Persa. Para a gente entender como esse império se formou, a gente vai lembrar que existiam povos que moravam na Mesopotâmia e esses povos moravam entre o rio, tigres e eufrates. Isso facilitava a vida deles porque eles tinham como fazer uma agricultura e poder fazer o crescimento desse povo, porque a agricultura e a pecuária sempre foram as bases desse povo, ok? Acontece que nem todos os povos moravam perto de rios. Existiam povos como os irarianos que moravam distantes. Esses povos irarianos a gente pode dividir entre os mesos e os persas. Se você quiser, no seu livro, na página 251, você tem um mapa e aí você vê a localização bem ao lado da Mesopotâmia dos medos e dos persas, ok? Os mesos se fortaleceram porque eles estavam sendo comandados por outros povos que tinham mais poder, como o do Império Assírio, né? E aí eles tiveram que se fortalecer, criar alternativas, já que eles moravam longe dos rios, para poder ter uma agricultura boa, se fortalecer e progredir. E eles conseguiram. Então, os persas também, para eles não acabarem também não sendo dominados pelos outros impérios, como os mesos tinham sido, eles também começaram a se preocupar em criar alternativas para não serem dominados por outros povos. E aí, o Império Persa, ele ficou muito forte. Ele ficou tão forte, mas tão forte, que ele governou regiões, não só perto, mas regiões distantes. E aí, o que aconteceu? Esse Império Persa foi tomando um tamanho tão grande e locais tão distantes, que eles precisavam criar uma forma de poder governar todo esse Império. Então, o que foi feito? Eles resolveram dividir o Império em províncias, né? Essas províncias, que foi o Ciro, o Grande, que criou, elas eram chamadas de satrápias. E era justamente para ele poder ter o controle de cada província que elas foram criadas. Cada satrápia tinha um protetor da província, chamado de satrapas. Esse protetor da província, ele era o responsável de dar todo o controle para o Imperador e também de ser o chamado olhos e ouvidos do rei. Quem nunca ouviu falar essa expressão? Porque vai estar na província como se o próprio Imperador, como o próprio rei, estivesse presente. Ok? Bem, e aí, além disso, o protetor da província, ele precisava recolher os impostos para enviar para o rei persa, né? No início lá eu falei imperador, mas na verdade é o rei persa. Beleza? Então, gente, vocês não têm noção como que o Império Persa se tornou grande e poderoso, mesmo sem ser perto de rios. Então, a gente vai aprender, na próxima etapa, como eles conseguiram fazer agricultura, mesmo sendo longe de rios. Então, para conseguir a água, para se fortalecer, os persas criaram as galerias subterrâneas, que são os chamados canais persas. Os canais de irrigação para pegar água de reservas subterrâneas. Esses canais, eles eram chamados de ganates, tá? E na página 258 do livro de vocês, tem um desenho de como eram esses canais. O que é importante a gente saber? Que os canais persas, eles eram diferentes dos outros, até então criados, até por outros povos, como por exemplo os mesopotâmios, porque eles eram subterrâneos. Sendo subterrâneos, eles não tinham evaporação da água, não tinha perda. A água, gente, era uma coisa escassa para esses povos que não estavam perto dos rios. Então, esses canais subterrâneos, a água não se evaporava. Olha, gente, essa técnica, esses canais criados pelo Império Persa, são tão importantes que até hoje, lá na mesma região, os iranianos ainda possuem esses canais, tá? Então, assim, foi uma coisa muito importante na época, que até hoje se dá grande valor. Sem esses canais, o Império Persa não tinha conseguido a água necessária para a agricultura e não tinham conseguido se fortalecer. Bem, e aí, a gente vai falar também da escrita antiga, que a gente também já falou no módulo anterior, que a escrita antiga, ela vem dos povos antigos, vai se passando, vai tendo várias modificações. E aí, os povos, no caso, a escrita desse Império Persa, também era uma escrita, que vocês já aprenderam, com uniforme. O que era essa escrita? É uma escrita que usa letras do alfabeto? Não. É uma escrita que usa formato de cunha, né? Você imagina, formato de cunha, é uma coisa assim, meia oval. E para fazer todos esses formatos das mais variadas posições, eram utilizados vários instrumentos. Não só o povo persa usava o cuneiforme, outros povos também. Sendo que cada povo arrumava essa escrita de formas diferentes, fazendo uma linguagem, uma língua diferente. Como é que a gente pode saber disso? Foi encontrado, como diversos outros escritos dos povos antigos, por exemplo, aí no livro de vocês, cita uma passagem sobre isso, na página 262, que os pesquisadores descobriram no monte um texto da época do Império Persa, que é uma narrativa da guerra, de uma guerra que teve lá, do rei Dario, destacando a sua vitória sobre o rei persa anterior e o seu domínio sobre outros povos. Esse texto, que está lá, que foi encontrado pelos historiadores, ele é um texto de homenagem que Dario I faz a si mesmo. Só que o interessante é que se percebeu que esse texto estava escrito em cuneiforme em três línguas diferentes. Todos queriam dizer a mesma coisa, porque ele garantiu que não só o povo persa, mas os povos que estavam lá, o perso antigo, o elemita e o acadiano, todos eles tivessem a mesma informação. Gente, isso é muito interessante, porque isso mostra o desenvolvimento da escrita. Então, eu fiz aqui, Eu coloquei aqui quatro coisas importantes da escrita. Para que aconteça, nós temos que ter o suporte, o instrumento, a escrita e a língua. O suporte é onde essa escrita vai ser feita. Então, você vai ter até exercícios que você vai precisar saber disso. Então, se vai ser feito num tabuleiro de barro, se vai ser feito numa pedra, se vai ser feito no papel, no papilo. Na época, a gente ainda não tinha papel, né? Então, aonde vai ser feita essa escrita? No caso, hoje, você escreve numa folha de papel. Pode ser? Bem, o instrumento, com o que é escrito? Bem, o povo antigo podia escrever com pedrinhas, com facas afiadas que eles criavam, com palitos, esculpindo a pedra em formatos diferentes. Você pode usar a caneta, você pode usar o lápis, você pode usar várias coisas hoje. A escrita é o formato dessa escrita. O nosso formato, da nossa escrita, hoje, é o alfabeto. Nós temos, o nosso alfabeto, a gente consegue escrever. Outros povos também usam o alfabeto. Mas, nem sempre foi assim. Nesse caso, eles usavam o cuneiforme, que era símbolos em formato de cunha. E existiam, com essas escritas, várias línguas, de acordo com como eles arrumavam. Como hoje, de acordo com como a gente arruma o alfabeto, a gente tem a língua inglesa, a língua espanhola, a língua portuguesa. Assim, eles também, de acordo com como eles arrumavam o cuneiforme, eles tinham as línguas diferentes dos povos que estavam naquela época. Mas, eram povos que tinham uma língua diferente. Apenas se utilizavam da mesma escrita. Mas, a língua era diferente. Ok? E, para finalizar, a gente vai falar sobre o exército persa. O exército persa, ele era conhecido como os imortais. Ele era um exército tão forte como o Império Assírio. Ele tinha muitos soldados. E, eles eram divididos entre infantaria e cavalaria. Segundo o livro de vocês, na página 265, você tem a definição de infantaria e de cavalaria. A infantaria é o grupo de soldados que sempre está na frente, considerado a principal força do exército. Seus integrantes costumam lutar de pé. E a cavalaria, não. Eles lutam montados no cavalo. São grupos de soldados especializados em lutar, montados em cavalo. Além disso, a gente tinha aí o grande exército, que era dividido. Você tinha composto, olha só, segundo o livro de vocês, 10 mil soldados subdivididos em 10 batalhões. Cada batalhão tinha mil soldados, organizados em 100 grupos. E, por fim, cada grupo era composto por 10 soldados. Gente, esse tipo de organização facilitava a hierarquia. E essa hierarquia na organização era muito importante para que esse exército fosse considerado imortal. Galera, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o Império Persa. Tem pequenos detalhes no livro de vocês, que vocês podem ler. E também vão fazer os exercícios com os professores nas aulas ao vivo. Ok, gente? Não fica assim espantado. É muita informação para o módulo 2, mas vocês com certeza vão conseguir junto com as professoras. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!